A Tílio e Helena estão cada vez mais distantes Nós não estamos mais nos entendendo como antes E o casamento fica por um fio Ela escondeu alguma coisa de você? Alguma coisa relacionada àquela noite que vocês tiveram nos bebês Nesta segunda, oito e meia da noite Por amor Quem tem globo, tem tudo